Música Eu quero para o nosso futuro saúde, educação e alimentação boa. Que o trânsito seja melhor, que todo mundo tenha educação e saúde de qualidade. Uma cidade melhor, sabe? Que tudo funcionasse. Ah, falta muita coisa, educação, saúde. Eu espero que realmente eles melhorem na saúde, porque... Falta médico. Primeiro a gente tem que consertar o que está errado, para no futuro ampliar o que está certo, né? Praças limpas. Limpas, no futuro não teria nenhum assalto, não teriam indigos. Eu acho que vai ter mais credes coloridas. Rua sem buraco. Que não tenha bandido. Um avião no futuro. Uma chaminé. Que as fumaças lança laser. Eu quero no futuro que Ribeirão... Vida, respeito. E eu queria que no futuro, Ribeirão Preto fosse uma cidade com menos trânsito, com as melhores, menos esburacadas. Eu queria que tivesse algum metrô. Eu tenho medo de ser muito rápido. Eu queria que tivesse menos desigualdade social. Uma cidade que não seja desigual. Onde o rico e o pobre tenham as mesmas oportunidades. Casas para pessoas que moram na rua. Enquanto a gente tem a Fiuza, que é muito top, digamos assim, a gente tem partes da cidade onde, por exemplo, não tem nem saneamento básico. Eu quero nenhum bandido. E nenhum jeito que eu produzia os aviões atirando na rua. Uma certa conscientização, principalmente em relação à nossa preservação. Que vai ter muita árvore. Eu quero que o rio seja limpinho, porque eu quero pescar. Eu queria que tivesse lugar para a gente poder fazer piquenique. Eu queria mais tecnologia em Ribeirão Preto. A gente vai depender mais das máquinas para poder viver. A gente não vai precisar mais lavar a louça, nem limpar a casa. Foi o teletransporte, que é tipo uma cabine que você entra e ele já vai para o lugar onde você quiser. Eu queria que a cidade tivesse as casas flutuando. Carros vazores que economizam energia. O crescimento da tecnologia, vai carros melhores, que voam. Se o carro meu voar, se eu nem quero estar num carro desses. Eu quero ter um carro que voa no escuro. Ah, eu me visualizo como uma cidade normal, só que melhorada mesmo. Não vai ter uma mudança, por exemplo, dos que a gente vê em filmes, sabe? Carro voador, essas coisas. Imagino que a maioria da população deixará de morar em casas e passará a morar em condomínios e prédios. A gente sairia como se fosse dentro de condomínios hoje. E seria todo mundo, conheceria todo mundo e não teria medo de conhecer o outro. Uma rua que era encaracolada. A gente podia andar de bicicleta. Os robôs iam vender jornal. Então os meios de transporte vão ter menos poluição. E podem usar skates, bicicletas, patins. É, eu espero que a cidade esteja com uma estrutura melhor. E fios subterrâneos, sinalização boa e a iluminação, que seja mais bonito. Apesar dos problemas, é uma cidade boa de se viver. Eu gosto de Ribeirão, mas precisa melhorar. Os Ribeirão pretanos devemos lutar por um Ribeirão Preto melhor. A gente vai começar a mudar, sim, mas só se a população se conscientizar. Para Ribeirão, mudar só depende de nós. E Ribeirão para mim é uma esperança. Que o Ribeirão que eu conheço e que eu gosto hoje, seja Ribeirão que essas outras pessoas possam conhecer também. O Ribeirão Preto seria perfeito. Parabéns, Ribeirão! Parabéns, Ribeirão! Parabéns, Ribeirão! Amém.